Mais uma vez o céu toca a terra, a mãe de Jesus, a nossa mãe, a Virgem Maria, não esqueceu dos seus filhos, ela continua lutando por mim, por você, pela sua família. E eu vou transmitir para vocês a mensagem do dia 2 de dezembro de 2018 aqui no canal do Youtube Lina Luz Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e o que eu peço para todos, compartilhe essa mensagem, ajude a Nossa Senhora a salvar almas. E eu quero deixar algo muito importante aqui, para quem não sabe, essa data do dia 2 de cada mês, Nossa Senhora disse que tem grande importância. E ela nos pede com muita profundidade que rezemos todo dia 2 de cada mês por aqueles que não creem. E ela disse que essa data tem a ver com a revelação dos segredos. E que quando os segredos forem revelados, nós vamos entender o porquê desta data do dia 2 de cada mês. Vou transmitir para vocês agora esta mensagem. Queridos filhos, quando vocês vêm até mim como a uma mãe, com o coração puro e aberto, saibam que eu escuto vocês, os encorajo, os consolo, e acima de tudo, intercedo por vocês diante do meu filho. Eu sei que vocês desejam ter uma fé forte e expressá-la da maneira correta. O que meu filho pede de vocês é que tenha uma fé sincera, forte e profunda. Então, todas as maneiras que vocês a expressarem serão válidas. A fé é o mistério mais maravilhoso que está dentro do coração. Ela está entre o Pai Celestial e todos os seus filhos. Ela é reconhecida pelos frutos e pelo amor que cada um tem a todas as criaturas de Deus. Apóstolos do meu amor, meus filhos, tenham confiança em meu filho. Eu ajudo a todos os meus filhos virem a conhecer o seu amor. Vocês são a minha esperança. Vocês que tentam sinceramente amar o meu filho. Em nome do amor para a salvação de vocês, de acordo com a vontade do Pai Celestial e através do meu filho, eu estou aqui entre vocês. Apóstolos do meu amor, que através da oração e do sacrifício, possam os seus corações serem iluminados com o amor e a luz do meu filho. Que esta luz e o amor possam iluminar todos aqueles que vocês encontrarem e trazê-los de volta ao meu filho. Eu estou com vocês, de um modo especial, eu estou com os seus sacerdotes. Com o meu amor maternal, eu ilumino e os encorajo. Com as suas mãos abençoadas pelo meu filho, que eles abençoem o mundo inteiro. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Vejam, gente, que mensagem maravilhosa, que mensagem espetacular. Que amor, que carinho que Nossa Senhora tem por nós. Gente, é cada detalhe nesta mensagem. Nossa Senhora disse, vocês são minha esperança, vocês que tentam amar meu filho. Gente, olha que humildade. E a gente vê que em cada mensagem de Nossa Senhora, ela sempre vai colocando Jesus na frente. Ela sempre nos manda para Jesus. Ela sempre fala de Jesus. Ela sempre se coloca como aquela que é enviada por ele. Como aquela que é a rainha, mas que o reenviou. E ela diz assim na sua mensagem. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando ela diz, através das mãos dos sacerdotes, que é abençoada pelo meu filho, ela pede que eles abençoem o mundo inteiro. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes. E agora, Nossa Senhora se foi. Ali está a sua portadora das mensagens, a vidente Miriana, que sofre muito quando Nossa Senhora vai embora. Ela disse que é uma dor muito grande. É como se ela tivesse ido para o céu e tivesse que voltar novamente para a terra. Então, eu peço a todos aqui do canal do YouTube Lina Luz Oficial, que se inscreva, deixe seu comentário, seu like. E faça essa mensagem chegar a todos os corações, a todas as famílias, a todos os seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe.